Eu costumo dizer que o português é uma língua bastante difícil, porque a norma padrão, norma culta, ela é bastante diferente da norma que os falantes usam no seu dia a dia. E uma coisa que os falantes confundem muito, não conseguem usar corretamente em geral, é o futuro do subjuntivo, que se confunde, se costuma confundir com o infinitivo, o infinitivo flexionado. Então, nós vamos ver agora alguns verbos irregulares, os mais frequentes, e fazer algumas comparações. Temos aqui, como vocês veem, duas colunas, infinitivo e futuro do subjuntivo. Para que nós entendamos a diferença entre uma forma e outra, para usar o infinitivo, nós vamos usar a palavra para, para dar, para ser, para ir. E o futuro do subjuntivo pode ser introduzido com as palavras se ou quando. E percebam aqui que esta é uma tabela de verbos irregulares, verbos muito frequentes que nós costumamos usar diariamente e que muitos falantes confundem. Então, muitos dizem, se você ir, enfim, está errado. Então, vamos acompanhar aqui a explicação. Para dar, aí o futuro do subjuntivo é der, se der, quando der. Para ser, se for, para ir, também se for. O verbo ser e o verbo ser. O verbo ser e o verbo ir costumam coincidir. Tem algumas formas coincidentes no passado também. Nós dizemos, eu fui feliz e eu fui a Paris. A forma fui, ele foi feliz, ele foi a Paris. A forma foi, fui e o passado, ele coincide tanto do verbo ser quanto do verbo ir. São formas coincidentes. Bom, aí continuando com os nossos subjuntivos. Dar, se der, ser, se for, ir, também se for, ver, se você vir ou quando vir. Muito cuidado com esse verbo que as pessoas costumam confundir. Por quê? Ver é o infinitivo. Por exemplo, para ver televisão. Agora, se você vir o programa de tal emissora. E vir, além de ser o futuro do subjuntivo do verbo ver, também é um outro verbo, é o infinitivo. Vir, vir é o infinitivo. Por exemplo, dizemos ir e vir. O direito de ir e vir. Vir, aí o futuro do subjuntivo de vir é vier. Prestem muita atenção nisto para não errar, porque a maioria das pessoas dizem, Ah, se você ver o fulano, se você ver o fulano, se você ver o Pedro, diga-lhe que eu mandei lembranças. Não é se você ver o Pedro, é se você vir o Pedro e vir à escola, vir para o salão de beleza, vir para a cidade, é quando você vier para a cidade, quando você vier ao salão de beleza. Ter, tiver, para ter, se tiver, ou quando tiver. Por, por no sentido de colocar, para por, se puser. Estar, para estar, se estiver. Querer, para querer, se quiser. Poder, para poder, se puder. Fazer, para fazer, se fizer, quando fizer. Dizer, para dizer, se disser. Trazer, para trazer, se trouxer, ou quando trouxer. Muitos falantes dizem trouxer, mas é trouxer, com x, e com x, muito cuidado. Um verbo super irregular. Para saber, se souber, se você souber de algum emprego, se souber de alguém que tenha interesse neste trabalho. Caber, se couber. E haver, se houver. Então, viram, estes são os nossos principais verbos irregulares, que tem o subjuntivo irregular, futuro do subjuntivo. Verbos que são bastante frequentes e também os verbos derivados destes costumam apresentar a mesma forma. Por exemplo, fazer, refazer, se você refizer e etc. Vejamos aqui, de novo, a mesma coluna, mas com algum exemplo. Para dar uma festa, se você der uma festa. Para ser feliz, se você for feliz. Para ir ao cinema, se você for ao cinema ou quando você for ao cinema. Quero ver o Pedro, para ver o Pedro. Se você vir o Pedro ou quando você vir o Pedro. Vir à festa, que agora é no sentido do contrário de ir, vir à festa. Se você vier à festa. Ter tempo, se você tiver tempo. Por em ordem, se você puser em ordem ou quando você puser em ordem. Estar bem, se você estiver bem, quando você estiver bem. Querer comprar, se você quiser comprar, quando você quiser comprar. Poder entender, para poder entender o assunto. Se puder entender o assunto. Para fazer o bolo, se fizer o bolo. Para dizer a verdade, se disser a verdade. Para trazer a agenda, se trouxer a agenda. Para saber do que se trata, se souber. Para caber no carro, se couber. E no caso de haver greve, se houver greve. Bem, é isto. Aí temos que acrescentar que, tanto o infinitivo aqui, quanto o futuro, eles podem declinar em outras pessoas. Porque aqui, dar, por exemplo, é dar uma festa. Eu poderia dizer, darmos uma festa. Ser feliz. Eu poderia dizer, serem, aí, felizes. Se eu disser, por exemplo, darmos para darmos uma festa. Aí vou dizer, quando dermos uma festa. Oi, perdão. Quando dermos uma festa. Agora sim. Serem felizes, para serem felizes. Quando forem felizes. Ir ao cinema. Por exemplo, se for ele, ir ao cinema. Quando ele for ao cinema. Ver o Pedro. Por exemplo, se vocês, para verem o Pedro. Aí, se vocês virem o Pedro. Estar, vamos ver aqui outro verbo. Estar bem. Vamos conjugar para estarmos bem. Se estivermos bem. Viram? Enfim. Então, todas, ambas as colunas, todas as duas, podem se declinar ou podem ser conjugadas. Esses verbos podem ser conjugados em outras pessoas. Atentem, então, a estes verbos irregulares e procurem não usá-los de forma equivocada. No caso de termos dúvidas, o que nós fazemos? Colocamos esse para darmos e esse seu quando dermos. E isso é o que diferencia o infinitivo do futuro do subjuntivo. Por que existe uma confusão? Porque, para os verbos irregulares, é a mesma coisa. Tanto o infinitivo quanto o futuro. Eu vou aqui, posso escrever um exemplo. O verbo comer, por exemplo. Comer é um verbo regular. Então, se eu disser para comer bem, aí o futuro do subjuntivo vai ser a mesma coisa. Se eu comer bem. Se ele comer bem. Posso dizer para comermos bem. Para comermos bem. E a mesma coisa vai ser no subjuntivo. Quando comermos bem ou se comermos bem. Como nos verbos regulares o infinitivo coincide com a forma do futuro do subjuntivo, ou vice-versa, o futuro do subjuntivo coincide com a forma do infinitivo, Então, nos verbos mais difíceis, que são irregulares, que são estes da tabela, o falante acaba se confundindo e falando errado. Então, por exemplo, se você caber no carro. Não é. Se você couber no carro. Etc. Por favor, não se esqueçam de ativar as legendas deste vídeo e estudarem para concursos, para provas ou para nada, simplesmente para falar melhor. Muito obrigada. Coloquem o me gusta, ou melhor, o curtir. Se quiserem fazer perguntas, façam, que na medida do possível eu responderei. Até o próximo vídeo.